Pra amamentar, pra mim foi a parte mais difícil, porque assim Marcelo, o bico ele sangra, quando a criança mama, dói, pedra, dá febre, e tanto de Igor como de Lara, eu não consegui dar de mamar mais de um mês, eu não tenho vergonha, eu não sou menos mãe por isso, mas eu me cobrei muito, mas eu não tive forças pra continuar, e eu queria saber dela, como é que foi amamentar, assim foi fácil, que é um dos processos mais dolorosos, depois da dor do parto, é o pior, meu Deus do céu, como foi gente pra esse processo de amamentação, vocês sentiram também muita dor? Eu senti muita, tanto que na maternidade ainda, as médicas, as enfermeiras, deu leite a ela, no copinho, porque ela tava pegando, mas tava machucando, eu não sei como é que se chama, aurela, é porque tem que saber colocar na boquinha do bebê, aí é muito difícil, Aí ficou nascendo um bolha, aí minha avó foi e falou, não, isso aí só vai sarar com ela, com o peito, aí tá, aí isso foi se passando, uma semana, duas semanas, aí na maternidade eu já tinha dado leite a ela, Sim. De fórmula, né, que se chama? É fórmula, é fórmula, não, nestogênia, sim, é, eu já tinha dado já a ela, ela já tava se acostumando, aí quando deu um mês certinho, eu tirei ela. Eu também já tive um mês. Eu fiz, eu acho que o povo vai me criticar tanto por eu ter tirado ela, mas mesmo assim, o que importa é minha saúde, né, porque meu peito já tava todo ferido, todo e todo. Eu tive mastite, que é uma infecção de Igor, mastite é quando o peito, o leite pedra e você tem febre e sai pus do leite, eu fui socorrida com febre altíssima, 40 graus, o peito, eu não conseguia, amigo, nem tocar, Igor, saiu leite, saiu pus, e o médico pode dar de mamar, tem que dar assim mesmo. Imagina, gente. Tinha que dar assim mesmo. Tinha que dar assim mesmo. Imagina você passando por isso sozinha. Mais difícil ainda. Eu passei por isso sozinha. Teve mastite, teve a infecção. Então, meu peito, tipo, eu fiquei com febre, ficou muito duro e tô, desde que eu saí da maternidade, eu fiquei sozinha todos os dias com um bebê. Sem família. Sem família, com o peito pingando, com o pipiu pingando, com um bebê assim chorando de cólica e foi, eu acho que foi a minha parte mais terrível, eu sofri. Todo esse processo de um amigo, não tinha... Uma pessoa próxima, Tamara? Nem tinha. Oi. Gente, eu acho que... Eu fico imaginando como ela se sentiu. Eu sofri. Inclusive, no dia que eu fui socorrida, eu abri uma live e disse, gente, eu não tô aguentando. E uma seguidora minha disse, eu vou lhe levar pro hospital. E pedi o endereço no direct. Eu dei meu endereço. Ela me buscou, buscou o Theodoro, fomos pra UPA. E seguidores que são como se fosse uma família. Família, com certeza. É linda, é uma conexão massa. Se não fosse ela. Se não fosse ela. Já é difícil quando você tem uma rede de apoio, imagina passar por esse processo e olhar pro lado, não ter quem gritar, quem pedir ajuda. Então, mas aí é como a gente sabe, né? Deus só dá o fardo quando a gente... o que a gente consegue carregar. Eu sou muito feliz pelas meninas e pelas mães que têm o apoio das suas famílias. Mas eu também sei que um dia Deus vai me preparar esse apoio. Porque eu não quero ser só mãe de um. Tu quer ter mais? Quero dois, quero três. Três tá bom, viu? Três tá bom. Quero sim, quero dar um irmão pra Theodoro que eu não tive. Sabe? Pra ele não... Quando Deus me livre, acontecer alguma coisa, ele não ficar sozinho igual eu estou, né?